Ei, tamo de volta com Dragon Age Inquisition. Nosso boneco tá meio bugado, hein? Não sei se vocês tão vendo. Essa sombrinha em volta de mim é a habilidade de defesa do Cole. Ele deixa o boneco bugado. Vamos falar com o Solas, talvez tenha alguma missão pra fazer com ele. Tô louco. Hum... Algum problema com a Briala? Não? Por que eu me desaprovo de... Oh, porque nós somos Elves. Ih! Caramba! Ele não acha que ele tem muito em comum? Caramba! Mas ele tem bastante em comum, ele... Nossa, como assim? O que você tem muito em comum? Com quem são as pessoas? Uma boa pergunta. Eu me despoio da Inquisição para salvar o mundo. Regardless de quem são as pessoas do meu mundo, essa foi a melhor maneira de ajudar eles. As for os Elves de Orlais, Briala fez o que ela conseguiu. Ela era uma mulher admirável, mesmo se ela for gambit falasse. Hum... A Briala tinha um plano perfeito. Se você queria que todos os matassem. Eu estou tentando evitar isso. Ela poderia ter focustado em atos reales. É fácil dizer. É difícil lembrar quando poucas pessoas podem ver você, em vez de apenas ver um par de olhos. Ok. É. Briala no meio de Orlais, cheio de nobres, sendo Elfa, nunca teria ajuda de ninguém, né? Eu quero fazer sua missão da história, Solas. Oh, louco. Eu não vou perguntar nada para a Sarah, não. Caramba. Magia Elfica. Eu queria saber mais sobre ele, para ver se tem alguma missão com ele. a mágica diferente da mágica usada pelos humanos? Não, e sim. A mágica é mágica, apenas como a água é água, mas ela pode ser usada em diferentes maneiras. A mágica da Mágica é mais prática, não precisa de aprovação de chantry. Mesmo que eles ainda franam a mágica de sangue. Superstituição. Muito disso é mais subtil. Um legado de quando os Elfes eram imortais. Hum... Ah, isso aqui é interessante. Eram imortais devido à magia? É. A legenda da Mágica é imortais. Eles usaram a mágica para aumentar a sua vida? Não. Foi simplesmente parte de ser elvino. A beleza da mágica era o efeito, não a causa da natureza. Alguns esportes levam anos para castrar. Echos sejam de centrais, harmonizando com a nova mágica, e uma sinfona final. E deve ter sido beijosa. E o que é a Mágica, hein? Você disse que a censura contra a Mágica era uma superstição. Eu fiz. É sorteio que Cassandra não está dentro de um olho. A maioria das culturas modernas fornecem a Mágica. Publicamente, até Devinder não aprova disso. Mas como eu disse, Mágica é mágica. Isso importa apenas como é usado. É. Olha, eu não me incomodo muito com Blood Magic depois de todos os eventos, né? Já está mais do que claro que... Blood Magic não é o real problema. E os Elfos Antigos? E os Elfos Antigos? Caramba, como ele sabe tanto? Maluco, a gente está ganhando muito approval. Ok. Eu queria mais, Solas. Mais conhecimento. Alá, conte-me sobre você. Eu estou interessado em o que você me disse sobre você e os seus estudos. Se você tiver tempo, eu gostaria de ouvir mais. Você continua a me surpreender. Tudo bem, deixe-nos falar. Preferente, algo mais interessante do que isso. Ok. Ok. Opa, parece que liberamos a missão dele. Olá. É Haven. Caramba. Caramba. O Solas cuidou da gente, né? O Solas cuidou da gente, né? Você não vai se levantar. Você nunca vai se levantar. Como você poderia? Um morto enviado físicamente através da Fade. Eu estava frustrado, assustado. Os espíritos que eu poderia ter consultado haviam sido levados por a brecha. Mesmo que eu desejava me ajudar, eu não tinha fé em Cassandra ou ela em mim. Eu estava pronto para fugir. Você não fugiu, Solas. Para onde? A brecha atrapalou o mundo todo. Onde você planejou ir? Algum lugar longe, onde eu poderia pesquisar uma maneira de reparar a brecha antes de seus efeitos me chegar. Eu nunca disse que era um bom plano. Eu me disse, uma vez mais tentativa de arremessar os riftes. Eu tento e falo. Não é uma mágica que não afastava. Eu assisti os riftes expande e crescer, me desistrei para fugir, e depois... E parece que você mantém o chão para a salvação. Você tinha arremessado com um gestão. E logo então Eu senti que o mundo todo mudou Caramba Fico contente por ter ficado Por todos os nossos Eu estou feliz de que você estivesse por aqui Como eu sou Você tem fracturado as regras de homem e natureza E você vai chater mais Antes que você esteja feito Para visitar-me aqui E você, não é mesmo um mage O que você quer dizer? O que você acha que nós estávamos? Isso não é real Isso é uma questão de debate Provavelmente o melhor Discussão depois que você Acabar Caramba Caraca Maluco Doido Eu Caramba, cara Vou usar outro traje aqui Da Inquisição Ae, mudei a roupa Olha, esse traje é bonito, cara Mas vamos ver aqui Cara Eu estava num sonho ali Ae, o jogo tinha crachado Doido Eu fui mudar a roupa do personagem O jogo crachou Vamos ver esse traje de novo Ae Vamos lá Vamos descer Eu acho que agora Tem alguma coisa Para falar com o Solas Alguma quest Cara, o Inquisidor Estava dormindo Quando a gente falou com o Solas Que interessante Eu acho que agora É só falar com ele Para a gente iniciar a missão E aí, Solas Aquilo foi Aquilo foi incrível, cara Oh, liberamos mais diálogos Conte-me sobre suas viagens Caramba Fale-me sobre ruínas antigas Tell-me sobre os velhos ruínas que você explorou Eu encontrei a ruínas de Baranduor Uma cidade de Tevinter Durida lá Tipos de mortos e morfes Buscadas Volcanicada Há um monte de carro Há uma vez Em um momento Cada criatrata vivo Em cidade Se arrastou E smotou Estimulhou Como estetades Em esclarecido Somos umAngelo Tipos de uma molda Para recordar os perdidos Rapaz Caramba, espírito casamenteiro, interessante Caramba Bom Aê, deu início a quest da história dele Aparentemente Eita, ruim o chá, hein? Diga Salvaremos Ih Ih Ok Ok Liberar um espírito é perigoso, né Ok Vamos lá Corte desbloqueado, espírito da sabedoria Ele marcou a quest pra gente Nas planícies exaltadas Vamos lá Mas primeiro eu vou na mesa Vamos ir na mesa aqui de missões Conversar com os nossos advisors Sobre Algumas coisas importantes aqui Eu devia ter feito essa quest do Solas Há muito tempo Tá? Há muito tempo Hum Pra cá não é? Vamos lá Colocando tudo em andamento Hã Fizemos uma aliança aqui Não vou Ah, essa era a aliança com aquelas famílias ricas, né? Não vou virar nas costas para eles Mas já estabelecemos acordos com os tibaltes Seu ódio inicial em que são Era uma artimanha E eles estão dispostos a nos ter do seu lado Legal Ahn Entregamos um rala Pro luto dos elfos E ganhamos um espadão Ô louco Irmã Leliana Tudo correu de acordo com o planejado O rala foi trazido sob estandarte E os aldeões a passar de vermelho Acreditam que eles receberam a honra De manter refém Um rala sagrado dos delixianos Por causa de sua história cheia de orgulho Os delixianos nem desconfia Desconfiam que o seu presente de luto Está sendo considerado um troféu Ganha e vitória Mas se acalmar os nervos dos dois lados Tanto melhor Tanto a passagem vermelha Quanto os delixianos estão muito gratos Legal Resolvemos a treta dos elfos Ahn Comandante Uma bela vitória Que nossos inimigos sintam sua fisgada Ah, o cavaleiro Dos sete Ele Nos ajudou aqui Ahn Formando o caminho correto Vamos botar pra fazer essa daqui Da dama Tibalt de novo Ahn Tá pedindo vínculos mais fortes E acesso a parceiros de comércio Enquanto tenta driblar o bloqueio Blá 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 Tá bom, vai Politicagens econômicas Ahn Um favor Uma amiga em Carinos Isso aqui é da Vivienne Verdade ou desafio Fim de jogo Não, isso aqui é da irmã Da Josephine, né Nunca nos encontramos Acredito que por meio discreto Tenha um poupado conexão Blá blá Vamos Vamos botar pra fazer essa missão aqui Ahn Observador nas Nas alas Isso aqui é da Madre Gisele Ainda não, Madre Gisele Escola dos Magos A situação está se desenrolando Na cidade de Nevada De Cumberland O lugar da Escola dos Magos Que até o começo da Rebelião dos Magos Era o centro filosófico Do Círculo dos Magos Agora quase toda Abandonada Ela se tornou um lar De alguns refugiados magos Isso despertou a ira Dos cidadãos locais E multidões estão ameaçando Atacar a escola E queimá-la inteira Sem que Duke Sandral Faça nada Para impedi-los Agentes da Inquisição Suspeitam que Agentes venatores Estejam por trás Das multidões Querendo recuperar Artefatos da escola Já que suas defesas mágicas São violadas Ok Vai lá Cullen Mande uma força Para ocupar a escola Podemos proteger os inocentes E recuperar qualquer coisa útil Beleza Vamos lá Vamos ajudar o Solas O amigo dele Aparentemente É para essa direção Aqui a missão Deixa eu ver Eu não cheguei A ir para aquele lado Ali Enquanto eu explorava Esse mapa Talvez porque Eu não tinha Nenhuma missão Para ser feita ali Olha o anãozinho Com a água na barriga Ok Nossa Que pedrada As pedras São muito ruins De andar Parece que tem Alguma coisa Acontecendo aqui Ô louco O que aconteceu Maluco O que é esse cara? Talvez nós devemos perguntar Um mage Você não está com os bandidos? Você tem alguma potência de liria? A maioria de nós estávamos Nós estamos lutando O demon Você sumou o demon Mas foi um espírito de sabedoria Na época Você fez isso matar Você se tornou Você se tornou contra o seu propósito Eu entendo Como isso pode ser Confuso Para alguém Quem não estudou Demons Mas depois que você nos ajudou Eu posso Nós não estamos aqui Para te ajudar Caramba, mano Que maguinho burro Por que que você faria Uma coisa assim, idiota? Tem que quebrar isso aqui Beleza Um já quebrou Vamos lá Cassandra Tanca aqui Enquanto a gente bate aqui Eu acho que dá para Fazer o demônio Sem precisar matar ele, né? Oh, cacete Bate aqui Maluco É muito dano Boa Já foi aqui Esse outro aqui Nossa Esse pilar Não toma Determinados danos É muito ruim Cassandra Está tankando aqui O demônio Está macetando Ali A gente Ai, tomei Explode 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 Uma pedra Conseguimos Caramba Caramba Eu não sabia Que o boneco Ia falar aquilo Cara, que idiota Deixar que o Solas Mate eles Cara, eles são só Imbecis, galera Eu não sei se é certo Caramba, mano Não, Solas Não precisa Eles não merecem morrer Ele saiu do grupo Ele saiu do grupo Mas ele não saiu da Ele fez igual o Fenris, né? O Solas é complicado Bom Caramba, cara Bom, antes de voltar Para Para Skyhold A gente tem coisas Para fazer Vamos ir Vamos ir Vamos ir até aqui Tem um item Para a gente entregar Aqui Uma Felandares, né? Eu vejo vocês lá A gente tinha que entregar Essa Felandares Na real, não Eu vou para Skyhold Primeiro Porque vai que tem Algum demônio Alguma luta Eu quero estar com Um grupo inteiro, né? Eita Que bom que você voltou Cara Caramba, mano Nosso amigo de verdade, hein? Caramba Legal Então os demônios Viram outra coisa, né? Caramba Ela não está morta Caramba Coitado Caramba Eu gostei demais Eu gostei demais Da quest do Solas Cara, que quest boa Na moral Então Mesmo que Um espírito Exista Mesmo que Os mortais morram O espírito Ele Ele não é A eternidade Ele é outra Forma de vida Então ele também Pode morrer E ele também pode Voltar Outra coisa, né? Caramba, mano Então você perde O seu amado Duas vezes No fim das contas Bom, a fotinha Do Solas Não mudou Talvez ainda Não tenha A gente ainda Não tenha feito Algo de importante, né? A fotinha dele Está a mesma Ó, louco Olha esses bandidos Aqui, cara Não é sempre Que temos Bandidos Ignorantes No nosso caminho Caramba Olha quanto Que os bichos Estão tancando Eu estou dando Um dano absurdo Com o meu personagem Mas Mas aquele upgrade Que a gente deu Na No jogo Fez com que os inimigos Tancassem, né? Acho que eu vou Ir até o caminho Ah, tem um outro Bandido aqui, ó Por que tem tanto Bandido no meio Do caminho, cara? Nossa, eu errei Bum Eu nunca mais matei Uns carneirinho Para conseguir item Eu era o terror Dos carneiros, galera Ai, cara Ai, caí Acho que eu não vou Matar carneiro Nem eu não Vou ficar na minha Deixa o pobre animal Pensando bem Acho que é melhor Eu ir andando Com o meu cavalinho A gente está quase Chegando no objetivo Essa missão De levar uma Felandares A gente não terminou No começo Porque a Felandares Ela é uma Uma planta rara, né? E a gente não achou E eu só Larguei de mão A Quest Eu queria ter feito Ela antes Mas eu não fiz Mas eu não fiz Vamos lá Vamos colocar a Felandares No túmulo Eita porra Ô cacete Maluco Demônio Caramba E aí Acabou? Nossa Coloquei a Felandares Apareceu um capeta Aqui Me tacando magia Buó Que estranho Então tecnicamente Seja lá O que for Que estava aqui A gente botou Para descansar Acho que não tem Mais nada Para fazer aqui, né? Empris do Lyon O certo agora Era só ir Para a Empris do Lyon E derrotar Os demônios Que tem lá Deixa eu dar Uma olhada aqui Em planícies exaltadas Atoleiro Nossa Só tem besteira Vamos fazer o seguinte Antes de encerrar Vamos ir aqui Na No deserto Sibilante Vamos desbloquear Aquela última porta Não, pera aí Nesse deserto não Eu sempre confundo Os desertos, galera É O oásis proibido GG Vamos ir no oásis proibido Eu vejo vocês Lá Na porta de gelo Beleza? E Fui Aí Vamos lá Última porta Do gelo Vou jogar de caçando Aqui Maluco Revenant Vambora Taunt em área Bloqueei Dispel Nossa senhora O dispel Deu um dano ferrado Corneta Stuna Bate Bate A caçandra é forte, cara Dispel Só pra dar dano O meu personagem Caiu na runa Mano É muito dano, cara Bloquei Aê Conseguimos Esse foi o último O último portão De gelo, né Olha quanta grana tem no chão, cara 100 119 Eu vou ficar catando um pouquinho Por que não? Ah, eu fiz um monte de coisa nova Armadura nova pros personagens Escudo Deixei eles o mais poderoso possível E essa armadura de templário Que a caçanda tá usando Ela é endgame Mas ela não tem espaço Pra colocar upgrade, né Então, por exemplo Eu só coloco uma runa E faço ela com o melhor que eu tenho De minérios e coisas Eu só não uso minério de dragão Porque é limitadíssimo E eu pretendo guardar pro personagem principal Nossa, eu tô rico, cara É muito dinheiro, cara É muito dinheiro, cara Dinheiro pra caramba Vamos lá Abrimos Essência de gelo Cinto soberbo de resistência a frio Marca mistral Isso aqui é bom pra quem dá dano de gelo, né Aê Resistência a frio melhorou Do meu personagem O Solas ganhou um pontinho pra adicionar, né Solas Que bom que o Solas voltou pra inquisição Eu ficaria muito triste De ter perdido O nosso amigo careca Eu não sei se eu vou estar usando Todas as habilidades Deixa eu pensar Vamos pegar um upgrade aqui De ressurrect Pronto É isso, galera Vejo vocês no próximo episódio De Dragon Age Inquisition Esse foi um episódio Que eu queria ter feito Pra gente desbloquear logo A quest do Solas Que eu achei que tinha perdido Inclusive Mas vejo vocês no próximo episódio Onde a gente provavelmente Vai estar dando início Ou a missão da história Que eu disse que ia dar início Nesse episódio Mas eu menti Hehe Ou a gente vai estar dando início Vai estar explorando Vamos estar explorando Todo Empris do Lyon No próximo episódio Fazer tudo o que está faltando aqui Porque o mapa ficou preto, né A gente não explorou Fui